A MOG realizou nesta sexta-feira mais uma reunião visando a implantação do consórcio entre municípios que irá permitir o comércio entre as cidades de produtos fabricados por produtores rurais. O selo de inspeção vai garantir a qualidade dos alimentos de origem animal, os produtos que a gente chama de origem animal. E com essa integração, ou chamado consórcio entre os municípios da MOG, a gente vai fortalecer esse serviço de inspeção. Porque o serviço de inspeção municipal dá direito ao produto de ser comercializado apenas dentro daquele município. Então o Muzambinho, se tem o sim, pode ser comercializado só dentro de Muzambinho, não pode vir para Guaxupé. O projeto prevê uma integração entre as cidades e pode abranger futuramente que fazem divisa com municípios da MOG. Então quem tem o IMA não pode comercializar em Mococa, porque já é outro estado, é o estado de São Paulo, então para ser comercializado lá teria que ter o CIF, o Serviço de Inspeção Federal. E a gente com esse consórcio que a gente quer criar, a gente quer fazer o que? Fortalecer esse comércio entre os municípios e pedir a equivalência junto ao Ministério da Agricultura. Aí esses municípios vão poder comercializar entre todos os municípios do território nacional. A gente só não pode fazer exportação. Para a exportação ainda continua com o CIF. Para a cidade fazer parte do consórcio é necessário que ela tenha o sim, selo de inspeção municipal. E Guaxupé e Muzambinho já estão em processo avançado. Guaxupé aceitou essa proposta da doutora Sônia de Muzambinho. Muzambinho já tem o serviço de inspeção municipal implantado. O Guaxupé implantou agora recentemente, a lei foi aprovada em julho. Nós já estamos começando a fazer divulgação durante a semana da lei nossa. E é uma lei muitíssimo importante para os pequenos produtores, principalmente a agricultura familiar, para poder inserir o produto dele no mercado formal. Então essa ideia aí é excelente, né? Vamos estar nos encontrando agora para tentar os outros municípios da MOG fazer parte dessa iniciativa também.